E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de City Skyline, com essa vista sensacional da nossa cidade e do nosso balão. Eu tava vendo até onde ele chegava, ele chega até a beirada do mapa, não achei que ele iria tão longe, achei que ele ia subir, descer e já era. Mas então, pra começar esse episódio eu queria comentar duas coisas. Um, desculpa pela demora dos vídeos, eu tô num momento de mudança, então tá difícil gravar City Skyline. O factório que sai todo dia é porque já tava gravado já faz semanas, então... Daqui um tempinho eu me coordeno direito, volto a postar mais City Skyline e deixe no comentário caso alguém tenha ideia de um próximo jogo que eu possa trazer. Tá faltando um jogo aí, quero trazer no mínimo três jogos em seguida pro canal. Segundo comentário rápido, tem uma equipe de eficiência energética, a Pata Jato, eu fiz parte há algum tempo atrás, e eu acho válido dar esse espaço pra eles, fazer essa divulgação. Pera aí que agora resolveu salvar o jogo bem na hora de falar uma coisa importante. Beleza. O detalhe é, é uma equipe, produz um protótipo de eficiência, a competição da Shell é focada pra... Ganha. Quem tiver o carro mais eficiente, quem fizer a melhor média. Eu participei da equipe há uns dois anos atrás, um ano atrás. Quando eu tava lá tivemos a média de 416 km com litro de etanol no Rio de Janeiro, aí a gente foi pra Sonoma, fizemos 516, se me lembro bem. É uma equipe, sim, muito dedicada, a galera trabalha demais, mas é difícil ter reconhecimento. Então se vocês puderem, vai ter os links, vou deixar pra vocês, os links na descrição. Vão lá, entrem nas páginas deles, curtam, comentam alguma coisa, voa Pata Jato, é o que todo mundo costuma gritar, grita lá também, voa Pata Jato nos comentários. O canal do YouTube deles tá meio devagar, chega lá e comenta, não, voa Pata Jato, faz vídeo aí, quero ver a elétrica trabalhando. Eu era da célula elétrica. O pessoal faz umas coisas legais lá, a programação, se quiserem aprender, vai lá e pede, que faz a galera trabalhar lá, que eles são bons. Mas então, foco do vídeo, vamos sair desse balão bonito aqui. Ele não vai voltar pro ponto de partida não, hein? Esse passeio de balão é bom. O que eu quero fazer pra esse episódio, eu quero colocar um negócio de foguete, porque eu vi que eu posso. E não é tão caro. Deixa eu lembrar onde é que ele fica. Ah não, pera, pera, pera. Antes de tudo, eu tenho que aumentar minha parte residencial, que tá pedindo desde quando começou a noite no outro episódio. E a ideia é colocar aqui. Eu estava planejando fazer isso aqui, uma área de alta densidade. Eu só não sei bem como, já que eu optei pela assimetria desse bairro. Vamos lá, se eu fizer no mesmo esquema que eu fiz ali atrás, é uma boa. Então é isso de espaço. Exato. Pra ter os quatro da loja, é os quatro do meu terreno e sobrar um aqui, beleza. Não cometerei o mesmo erro várias vezes. Tá, ignorando a assimetria... Isso aqui já cobriu uma boa área do meu terreno. Mas agora eu tenho que dar um jeito de isso ficar legal. Bom, eu vou puxar isso daqui pra cá. Porém, isso não é ideal fazer, deixar uma rua pequena. Isso aí é pedir pra gerar trânsito. Então vamos ser descoladão aqui, ó. Não, não quero deletar tanto. Vamos fazer uma coisa mais assimétrica ainda. Já que eu sei que tem uma galera que gosta... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa bonita. Sai nesse ângulo e faz uma curva bem legal pra cá. Eu acho que esse seria o ideal. E aí saindo nesse ângulo de novo, você entra aqui. É, eu gostei. E aí sobra um espaço bem grande e não vai ter problema de congestionamento. E eu já ocupei mais área pra cá. Aqui? Eu poderia utilizar desses cruzamentos aqui pra ter um ganho de alguma coisa. Talvez desse. Ah, esse aqui fica legal. Vem pra cá. E vamos dar uma saída de acesso. Uma entrada ali, um acesso. Vamos ir pra cá. Legal. Tá ficando bom. E aqui? Eu podia conseguir encaixar bem atrás do... O detalhe é que o negócio de balão tá torto, né? Vamos fazer isso assim. Vou deixar a linha aberta. Talvez coloque uma praça ali. E sobra esse espaço aqui. Não queria fazer esse espaço fechado desse jeito. Só com essa entrada e essa saída, né? Mas... Ah, na verdade eu nem preciso, porque tá faltando um acesso pra cá, né? Não vou ligar aqui, porque é uma saída importante. Mas pra cá eu posso ligar. Não, não queria esse triângulo aí. Tá, vou tirar o ângulo. Porque eu quero 90 graus com a pista aqui de cima. Vou tirar a grade. Ah, e mesmo assim ele tá meio... Meio preso aos padrões. Mas aqui é quase 90 graus, então tá bom. Me satisfaz. E aí? Deixa eu dar uma olhada. Ficou legal. O pessoal não te gostei. Vamos apelar pros prédios de novo. Na parte da avenida. Com aquele mesmo esquema, evitando a lateral pra eles crescerem só na avenida. Dando 4, que é o maior espaço que eles podem ter. E vindo até aqui. Beleza? Beleza. E aqui sobra espaço pra colocar um comércio. Opa, não era isso que eu queria fazer. Um comércio grande e sobra uma rua no meio. O que eu fiz aqui foi diferente, né? Na verdade, mas... Mas eu vou deixar assim aqui desse lado. Eu acho melhor. Eu só quero... Atrapalhar o crescimento daquele prédio ali pra colocar uma... Uma estrada no meio. Pra ficar compatível com o que é do outro lado. Então, deixa eu me organizar aqui... Opa, agora liga tudo que eu desliguei. O ângulo, o comprimento e a grade. É aqui? Não sei porque o prédio tá bem em cima. É aqui. Beleza. Não... Vamos pegar aqui que tem a grade. Passar uma rua aqui. Passar uma rua aqui. Beleza. Legal, era isso que eu queria que se dividisse. Saia do negócio. Colocar um comércio aqui no meio. É, eu acho que eu poderia colocar um comércio aqui no meio, hein? Um pouco maior que o do outro lado. Vamos aproveitar da minha... Do meu erro de cálculo. E vamos colocar um comércio grandezinho aqui, ó. Beleza. Grandezinho não, né? Grandinho. Beleza. Problema de... Habitação resolvido. Talvez. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Dessa vez... Vamos ser rápido. Clicar aqui e aqui. Não. Lado errado. Beleza. Não atrapalhei prédio nenhum. E esses sinais aqui? Bom, eu acho que não vai dar problema não. Pistas grandes, não deve dar congestionamento. Se der, depois eu mudo a questão de sinais. Talvez é para eles cruzarem de um lado para o outro, eu obrigue eles a utilizar um balão. Ou eu faço uma ponte de um lado para o outro, por exemplo, nessa reta aqui. Não é uma ideia ruim. Enfim, deixa eu ir crescendo. Vamos focar agora na parte do foguete. Que é aqui. É aqui, ó. Para manter, 2,500. Não é tanta coisa. Estou tendo lucro que eu estou analisando faz tempo. O detalhe é, eu queria pôr isso num lugar bem estratégico. Porque você não pode lançar foguete em qualquer lugar, né? Por exemplo, no meio da cidade, não seria muito realista. Talvez em uma ilha isolada. Interessante, ó. Mas essa ilha está longe pra caramba. Em uma península. Eu acho que aquela península ali está sendo um lugar legal. Do lado do lago, não. Muito potencial desperdiçado, se eu colocar lá. Na verdade, eu falo o seguinte. Acho que essa ilha aqui vai ser um parque natural. Que é uma coisa que eu não fiz ainda. Eu vou lançar foguetes daqui. Hum, bacana. Vai rolar um comércio aqui. E eu puxo a avenida principal daqui, ó. Nossa, essa construção vai dar trabalho. Tá. Vamos comprar esses terrenos. Compro aqui. Compro aqui. Sai. Isso. Como chegar lá? É meio inclinado. Eu posso fazer uma rodovia na areia. Se eu falar assim. Nossa, não quero me arriscar na montanha. Ou até tacar uns túneis aí, né? Deixa eu ver o relevo certinho. Pra não acabar fazendo cagada só no que eu acho que é. Ela tem um crescimento um tanto quanto... Hum... Como eu posso dizer? Contínuo, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir primeiro a estrutura aqui que vai distribuir. Desta... Desta... Avenida que eu vou fazer. Que eu quero que dê a volta na ilha, na real. Pra essa área dos foguetes aqui. Opa, opa... O jogo não trava tanto. Beleza. Vamos supor o seguinte. Vamos supor não. Vamos primeiro medir qual que é a distância das ruas que eu deixo. Eu acho que é três, não é? Três. Beleza. Então, independente de tudo, aqui vai ter duas pistas separadas em três. Então, se essa daqui for a primeira pista... Vamos pôr elas em lugares estratégicos pra não ter problema. Ok. Aqui é uma posição estratégica porque sobra espaço pra gente fazer curvas. Três. Beleza. Como distribuir isso? Eu posso fazer aquela antiga... Não utilizei aqui ainda, né? Mas aquela esquema do balão. Por cima. Não, mentira. Eu posso usar por dentro, que nem eu tô fazendo em todo lugar. Por enquanto, nesse mapa. Então... Vamos começar a pensar em como levar essa rua pra lá. Vamos fazer já com... Com essa pista. Não, tanto faz que eu vou ter que mudar ela depois. Hum. Tá. Vamos brincar com curvas. Não dá pra fazer tudo reto na montanha. E vamos começar a tentar desenhar o contorno da montanha. Eu acho que tá ficando bom. Mas eu sei que ali na frente vai ter um problema. Essa parte aqui é um pouquinho mais plana aqui em cima. Eu poderia tacar um túnel. Sinceramente, acho que fica mais legal por dando a volta aqui. Então, vamos fazer uma curva aqui. Legal. Pra... 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 Pra cá. Pra cá. E aqui fica mais em aberto. Então... Vamos puxar as duas rodovias pra lá. Dessa vez reto. Não quero curvas. 90 graus. E vamos ver onde é que ela dá aqui, ó. Ok. Travando... Ela chega aqui. Podia rolar mais um balão aqui, talvez. Acho que é exatamente isso que eu vou fazer. Um balão aqui. Nossa, a pista vai ficar muito legal. Tá. Três aqui e volta. Nossa, eu quero muito usar a primeira pessoa pra... Pra ir até esse... Esse... Oscilo de foguetes ali. O lançamento. Tá, vamos fazer o balão aqui. Aqui. Pode ser com isso mesmo por enquanto. Eu preciso dessa ferramenta. Tá, eu só não lembro qual que era o tamanho do balão que eu fazia aqui. Era cinco? Cinco. Beleza. Fazer o mesmo balão aqui. Cinco. Vira. Cinco. Anda três. Reto. Volto a fazer curva. Cinco. Cinco de novo. Reto. Só três. Curva de novo. Cinco. Cinco. Três. Cinco. E fechou. Perfeito. Temos um balão. Agora, essa saída aqui... Tem uma saída aqui, né? Essa daqui é a pista de lá. Beleza. Tem que sair aqui. Na verdade, vamos selecionar isso daqui. Isso daqui. Mandar sair no ângulo que tava saindo antes. Mas eu quero que chegue aqui, ó. E aí, ficou legal. Umas subidinhas ali, mas ficou... Muito legal, na minha opinião. O detalhe é... Agora, nessas curvas, geraram alguns nós onde eu tenho que dar o espaçamento certo pra essa... Essa estrada não ficar estranha. Então, eu vou mocionar isso daqui de novo. Que ela vai me mostrar os nós com mais facilidade. Tem que fazer daqui o seguinte, ó. Aqui ele inverte o lado, então eu puxo o três pro lado. Três pro lado. Aqui vai... Acho que até aqui, ó. Três pro lado. Hum, aqui vai dar um problema, então, hein? Bom, o que eu posso... O detalhe é que três, ó, dá em cima da linha. Então, eu vou usar essa linha lateral como... Como padrão. Essa linha não, né? Dois pro lado da pista normal. Dá três de espaço. Então, não vim aqui. Clicar aqui. Com esta ferramenta. Mandar aí reto. Mas ir jogando pra cá. Ah, não. Tem um problema também. Eu tenho que pegar da onde eu saí. Então, aqui, ó. Reto. Pra cá. E aí vai dar certo. Porque eu puxei essa linha daqui pra cá. Ah, então, tem que vir daqui pra cá de novo. Aqui. Aqui. Esse ângulo. Mas encaixa aqui. Hum. O terreno agora não quer me ajudar, eu acho. Não é, ó. Íngreme demais. Nessa descida aqui tá ruim. Vamos pegar a ferramenta. Não gosto de usar essa ferramenta, mas vamos lá pro terreno. Tem um suavizar, não tem? Esse aqui. Suavizar terreno. Como é que eu aumento o tamanho dela? Não mais? Ou só aqui? É, sim. Me ajudou? Não. Sei. Maiorzinho. Pode gastar dinheiro. Dinheiro não tá sendo um problema agora. Problema aqui, né? Olha, ali. A própria pista tá falando que é uma subida. Não é um bom começo. Olha, ele já reclama ali. Talvez essa estrada não vai ser tão fácil de ser construída, hein? Vamos vir aqui. Tá, essa distância é certa, eu tenho quase certeza. Vamos pegar pra cá e vamos tentar chegar lá. Beleza, foi. O problema era aquela segunda pista. Como eu fiz tudo de lá pra cá, vamos fazer de novo tudo de lá pra cá. Mas agora sem esse padrão, que pelo visto não vai funcionar na montanha. Até aqui já deu problema. Vamos tirar aqui. Vamos ver se eu sou bom mesmo. Aqui, ó. Beleza, eu acho que o jogo tá me facilitando o trabalho. Olha, ele tá ficando até que bonitinho. Acho que o ponto de interseção é aqui ou é aqui. Não é aqui, ó. Provavelmente é aqui. Vamos por... Dificuldade é esses pontos indecisos, né? Mas eu acho que é aqui. E a gente começa essa curva pra cá, ó. Que vai até aqui, se me lembro bem. É, não, tá ficando legal. Não tá ficando ruim. Hum, mas rolou uma divergência. Eu acho que ele viria até aqui, ó. Dá, dá, não. Coloca outro aqui. Ah, na verdade... O que que tá rolando? Pega aqui. Sai pra cá. E termina aqui. Ué? Vem pra cá. Pra cá. Ele não constrói. Ah, distância muito curta. Tá, 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 tá. Beleza, beleza. E se eu puxar pra cá, vai. Ele não deixa eu construir. Beleza, essa pista aqui ficou errada. Então vamos tirá-la daqui. Eu acho que é daqui que eu tenho que voltar a construir. Então daqui pra cá e venha até aqui, ó. Posso forçar um pouquinho mais. Não tem por que forçar tanto. Acaba aqui. E agora você vem pra cá. Ele não ficou alinhadinho, mas beleza. Tomara que nenhum carro queira retornar. Ninguém... Sorte que ninguém erra o caminho, né? Que senão eu tenho problema grave. Não vai ter retornos nessa pista. Mas aqui deu certo? Ficou estranho. Ele deu uma baixada, subiu de novo, né? Mas... Vai ser isso aí mesmo. É o que tem pra hoje. Agora fazemos a curva. Você já consegue chegar ali? Não consegue nada. Tem que vir até aqui. Aqui é uma boa. E aí se encaixa lá. Hum... Beleza. Tirando a baixada estranha que rolou aqui... Hum... O que eu não tenho certeza como comentar, consertar, foi um problema de terreno, de proximidade, né? Ficou ficando bem próximo. Mas não diria que ficou ruim, não. Desce. O problema era esse degrau aqui, ó. Que dificultou bastante o processo de construção. Mas tá. Tô satisfeito. Dá pra ter ficado bem pior. Então, vamos vir aqui. Tá, pera. Como já tá... Já rolou um tempo. Deixa eu ver como é que tá aqueles prédios lá. A construção deles. Bom, rolou. Tem um monte de prédio. A demanda deu uma equilibrada, mas ainda precisa de muita residência. Eu vou tacar um monte de prédio aqui. Sou um pouco contra ficar jogando um monte de prédio assim. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar a próxima área comercial aqui, que é fácil. Só preciso fazer isso. Vou já deixar a outra pronta aqui também. Vai lá. Construa sem dó. Na hora de aqui eu não quero, não. Ali pode ter sim. Tá. Eu posso ignorar a ideia de colocar comércio aqui. E colocar mais prédios. E aí o comércio eu jogo pra essa rua aqui, ó. Minha exterior. É, essa ideia não é ruim não. Não é ruim não. Então aqui, ó. Então aqui é o seguinte. Eu vou destruir isso daqui. Eu acho. Eu estou fazendo certo. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Eu vou destruir isso daqui. Só essas laterais. Aqui eu nem coloquei lateral. Beleza. Vamos ver aqui com essa ferramenta. Aqui. Tudo isso daqui vira prédio. Tudo isso daqui também vira prédio. Beleza. Sem problemas. Voltando pro nosso projeto. Opa! Por que faltou energia aqui? Tô produzindo o suficiente. Tô. Ou é? Alguma coisa foi reconstruída em algum lugar, talvez? Não sei. Estranho. Tá. Voltando pra cá. Eu tenho que mudar essas ruas pra eles conseguirem chegar rápido lá. Porque... Senão vai dar problema. Então, ó. Rodovia com duas pistas. Não. Quero, tipo, pista só vai, pista só vem. Barreira de som. Rodovia de mão única. É isso que eu quero. Mão única. Mas aqui não fala mão única. Aqui fala mão única. Mão dupla. Isso daqui deve ser de mão única, né? É. Isso daqui é de mão única. Então tá. Tudo isso daqui tem que ser com isso daqui. Tudo isso daqui também. Aqui também. O balão também. Na verdade, pessoal. Eu vou cortar o vídeo agora. Vocês não precisam ver isso. Eu vou mudar tudo aqui e volto com a próxima construção, que é o lançamento do foguete lá. Beleza, pessoal. Arrumei a rodovia. Eu coloquei na pista que eu queria, mudei o sentido dela. E aqui tá formando um balão para as pessoas poderem entrarem aqui. Então. Vamos lá. Eu acho que eu deixei três de espaço aqui. Coisa que não me facilita, mas... É, vou marcar aqui 15 e vim para cá. E aqui vai ser uma entrada. O que eu acho que o ideal seria numa... Tá, pera. Agora eu tenho que começar a me preocupar com o espaço. Cadê aquela construção? É grande pra caramba. Eu quero que o foguete fique para lá. Então eu tenho que passar uma pista aqui. Se eu quiser que ali passe uma avenida pequena com árvores reta, tipo... Aqui. É, eu poderia me esforçar para colocar ela retinha dessa vez, né? Tipo assim, ó. Vamos fazer diferente. Essa marcação... Vou passar pra cá. Agora vamos pegar a avenida que eu quero. Vamos puxar ela reto até perto de onde eu quero. Que é mais ou menos aqui. E eu viro. Em 90 graus. Tô com... Trava no ângulo. 90. Parece um começo bom. E aí? Vai rolar, vai rolar. Hum... Eu acho que ficou perfeito. Eu acho não, eu tenho certeza, ó. Tá aí, pessoal. Nosso... Silo de lançamento dos foguetes. Não sei nem o nome disso aqui, deixa eu ver. Local... Local de lançamento. Tá bom. Serve. Ah, peraí. Vários problemas. Não tem água. Custa aquilo dali. Eu tenho que trazer recurso para ele? Isso é legal pra caramba. Darkor do foguete. Eu não tenho foguete ainda, então acho que não faz diferença, né? Deixa ele azul. Tem uma torre ali. E conforme eu vou trazendo recursos, ele vai crescendo? Será que é isso? Nome do foguete. Pássaro azul 1. Tudo bem. Construção do foguete. Preparação para o lançamento. Tá, tá. Tô gostando, tô gostando. Só quero fazer uma escurinha aqui nessa saída. Acho que tem que ser aqui pra dar certo. Eu vou fazer um mini balão aqui só pra... Ficar mais legal. Eu não gosto dessa rotatóriazinha aqui, então... Puxar aqui... Em 5... Vamos fazer isso aqui assim. Acho que eu vou fazer com 3. Eu acho que eu posso fazer. Sabe o que eu vou fazer com 2? Posso fazer com 2. 2 pra cá. Beleza, agora... Reto 10. Aqui de novo. 2... 2... 2... 2... 2... Reto, fecho. Beleza. Um mini balãozinho aqui pras pessoas retornarem. Talvez eu podia colocar aqui umas barraquinhas como se fosse um posto de observação de lançamento, né? É, tô gostando dessa ideia. Tá, beleza. Preciso trazer água pra cá. Água. Vamos... Ah, quer saber? Eu não vou dar toda essa volta aqui, não. Vamos fazer isso daqui. Porque alguma hora eu vou construir uma coisa ali no meio mesmo. Tá, agora a energia vai ser chato. Quer saber? Não vejo por que não. Eu acho que fica até legal. É, mas nem tem vento aqui, né? 4 megawatts. Mas eu acho que isso daqui não puxa tanto. Quantas equipas de energia? Não é aqui que fala. Vamos dar uma olhada aqui, então. Eletricidade... 160 kW. É, um daqui ele não tem. Vamos fazer uma graça? Por que não? Vamos vir aqui, ó. E mostrar que nosso centro de lançamento de foguetes é ecológico. Um pouquinho longe da estrada, pra poder construir alguma coisa. Um aqui. E outro aqui. E outro aqui. E outro aqui. Vai gerar energia o suficiente pra aqui, pro negócio de foguetes e tudo mais que eu construí. Então, legal. Hum, pensei em outra coisa que ia ficar sensacional aqui. Na verdade, não é isso daqui não. É aqui na parte de... Serviço de emergência. É aqui. Caderno espacial. Colocasse ele logo aqui na lateral. Teria que tirar meus negócios de... Colocasse logo aqui de lado e puxasse pra trás aqui dali ia ficar interessante, né? Quanto custa pra manter isso daqui? É barato? É barato. 720 não é caro. Tá, vamos fazer isso daqui. Vocês serão realocados... Estranho que eles estão ventilando pra montanha, né? Tipo, seria o lugar onde menos teria... Teria vento pra eles e era vindo de lá, eu acho. Mas tudo bem. Um aqui, um aqui. E um aqui. Beleza, ficaram alinhadinhos. Vamos colocar nosso negócio aqui. Errei. Errei de novo. Agora eu acertei. Perfeito. Gostei. Vou colocar essas outras coisas também, né? É que eu tô um pequenininho do lado daquilo. Uma coisa legal por aqui? Não. Nossa, que da hora. Você tem água sim, eu dei água pra vocês. Aí, ó. O problema, será que eu tenho que esparramar melhor aqui pra ele contar como... Tá com água? O suprimento tá bom. Tá, tá. Agora pegou. Problema de água resolvido. Nossa, já tem muita coisa vindo pra cá. Tem uns caminhões. Beleza, só pra... Pra completar a satisfação. Eu quero pegar alguém virando pra lá. Beleza, pessoal. Olha só. Rolou o corte aí pra poder chegar até aqui. Tem um carro de polícia indo pra lá. Vamos dar uma olhada. Nossa, isso vai ser muito legal. Nossa, hein. Isso ficou muito legal. Esse mod de cama de primeira pessoa ficou... É perfeito, olha. Mas então, pessoal. Eu vou aproveitar agora pra encerrar o vídeo sim. Vou me despedindo de vocês. Quem puder, dá aquele apoio lá pra Pata Jato. Eu agradeço muito. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. E aproveitem aí a viagem do carro quem quiser. Quem não quiser, dá like no vídeo. E até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.